Aprenda a votar. Hoje é dia 15 de 10, eu quero parabenizar todos os educadores, todos os professores em geral, esses abnegados professores que trabalham muito, inclusive fora de expediente, ganham mal e não são reconhecidos principalmente pelos governantes. Parabéns a todos os professores. Agora, infelizmente, eu tenho uma notícia lastimável, lamentável. Eu comentei aqui sobre um candidato a vereador lá em Minas, isso foi o meu último comentário, se eu me lembro bem, que agrediu uma senhora e eu coloquei o vídeo, está lá no meu site amorinsanguinovo.com. Agora, infelizmente, aqui na região de Presidente Prudente, nós tivemos um caso que foi registrado ontem. Eu vou ler aqui a manchete, mas vocês terão, inclusive, a foto do cidadão lá no meu site, amorinsanguinovo.com. A notícia está no G1 e eu li ontem no fim da tarde. Ela foi publicada ontem 14 horas e alguns minutos. Empregada doméstica vai à Polícia Civil e diz que foi agredida por candidato a vereador em Presidente Prudente. De acordo com a delegada Adriana Pelegrini, um inquérito foi instaurado para apurar o caso e Cleiton dos Santos, de 32 anos, que concorre a uma vaga na Câmara Municipal pelo PSB, deverá ser ouvido. Bom, o Cleiton, ele é um dos meus contatos no WhatsApp. Ele está como Cleiton do rádio, se eu me lembro, como Cleiton do jornal. Eu já questionei o Cleiton por duas vezes ou mais, por ele se dizer assessor de um dos três deputados que nós temos aqui na região de Prudente, posto que não há registro dele lá na Alesp. Porque todos os assessores devem ser constado o quadro de assessores na Alesp, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Nunca tive resposta sobre isso e sempre recebi. Ultimamente não tenho recebido nada dele aqui. E é lastimável que nós tenhamos que dar uma notícia como essa. Mas isso serve de alerta. Primeiro, por que que esse cidadão se diz assessor de um deputado? Então fica aí, senhor deputado, só sabe quem é, eu não vou dizer seu nome. Esse deputado é candidato, é um dos três deputados estaduais, é candidato a prefeito na cidade de Presidente Prudente e ficou a sua situação lamentável para o senhor. Então o senhor deve entrar em contato comigo, porque eu tentei entrar em contato com o senhor, não consegui, para que o senhor esclareça. O senhor Cleiton também, eu tentei entrar em contato com o Cleiton ontem, à noite, não consegui. Então Cleiton, estou enviando esta matéria para você, este meu comentário e vamos ver se você se manifesta. Fique à vontade para me dar aqui, me dizer o que houve. Claro que não é uma obrigação sua, porém eu quero alertar as pessoas. Um cidadão que agride principalmente o empregado da doméstica, primeiro por ser mulher e segundo o empregado da doméstica que estava trabalhando, segundo matéria, ela estava trabalhando na sua residência e você agredia a moça. Cleiton, é lamentável que você, além de, na minha visão, ser mentiroso, porque você diz que é assessor do deputado, mas não consta na folha de pagamento da LESP, é lamentável que você também seja um agressor. Estou alerta para que vocês aprendam a votar. Amaniçam de novo, sem medo da verdade.